A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 5 a 11 Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu vou curá-lo, o oficial disse Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Diz de uma só palavra e meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai e ele vai e a outro vem e ele vem E digo ao meu escravo faz isto e ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade eu vos digo nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus Junto com Abraão, Isaac e Jacob Que bom saber que a porta está aberta Que Deus quer que todas as pessoas sejam bem recebidas, bem acolhidas Deus quer que o estrangeiro, o pagão, o pecador, aquela pessoa que está afastada Que todas as pessoas venham a se sentar à mesa no Reino dos Céus E por isso a igreja, como pede o Papa Francisco, uma igreja em saída Uma igreja que quer ir ao encontro das pessoas Começa este tempo do Advento com um coração aberto A fim de incluir a todos, a todas as pessoas Se você e eu podemos dizer diante do Senhor, como fazemos toda missa Senhor eu não sou digno, que entres em minha morada Mas, diz uma palavra e serei curado Eu posso dizer isso e direi sempre No entanto, o Senhor vem Mesmo sabendo que somos limitados, frágeis, indignos Mas o Senhor vem e entra em nossa casa Entra com a força de sua palavra Com a força de sua presença Para salvarmos Para elevarmos Para integrarmos ou reintegrarmos continuamente Em sua família É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna